Os imperadores do mundo de One Piece são as pessoas mais próximas do tesouro One Piece. Quais os territórios que cada um possui? Quais os seus poderes? E acima de tudo, quais os seus segredos? Por que Big Mom com 5 anos já era um monstro sem lógica? Como Kaido sobrevive a execuções? Como Shanks consegue parar monstros sem frutos? Quais suas habilidades e como ele conquistou espaço entre estas feras? Barba Negra e seu corpo estranho também não pode ficar de fora e obviamente Luffy. O que vem por aí para o garoto do chapéu de palha. Quer saber todos os detalhes dos imperadores? Então se liga nesse dossiê que eu fiz para vocês agora. Fala galera, eu vou de Ror e vou danar com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu fiz um compilado aqui sobre os territórios, os poderes de cada um dos imperadores. Vamos colocar as cartas na mesa e vamos ver o que falta exatamente para o Luffy se tornar um imperador. Principalmente a sua tripulação, porque sabemos que um ponto muito importante é a tripulação daquele pirata para ele alcançar o patamar de imperador. Sabemos que o Luffy não quer esse título, ele não quer ser um Yoko, ele quer ser o rei dos piratas. Mas mesmo assim falta um detalhe muito importante para ele alcançar o nível de poder necessário para passar por estas feras. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Deixa um like se for inscrito no Mangaláctico. E agora sim vamos falar sobre os imperadores de One Piece. Primeiro de tudo, um Yonko não é um título oficial que tenha critérios específicos. E sim, o nome dado a piratas extremamente poderosos e notórios. Com base nos imperadores que já foram apresentados até agora, podemos ver quatro características distintas para nomear alguém como imperador. Poderes, territórios, influência e reconhecimento são as quatro características que um pirata deve alcançar para conseguir chegar ali ao nível de ser um imperador. Seus poderes obviamente tem que ser de primeira qualidade. Vimos que eles possuem imensa força e mesmo durabilidade, tem grande controle sobre o Haki e a maioria deles também possui fortes poderes das Akuma no Mi. Eles estão entre os principais piratas do novo mundo, mesmo individualmente eles se destacam. O seu reconhecimento vem da maior parte da sua força que é atribuído muito aos seus feitos e às suas grandes frotas e mesmo os seus territórios. Grande parte da Grand Line está sendo controlada pelos imperadores. E o último quesito, para eles terem territórios, eles precisam de uma grande influência. Eles podem declarar locais como seus e piratas e fuzileiros navais podem apenas securvar a sua vontade. Eles não governam esses locais, mas agem mais como uma sombra que paira sobre o lugar e impede que a marinha faça qualquer coisa para reprimir esta influência. As pessoas que residem nesses territórios estão totalmente sob a proteção dos respectivos imperadores e os invasores serão caçados. Os imperadores são aqueles com as melhores chances de se tornar rei dos piratas. Portanto, como podemos ver, a determinação de quem é um Yonkou, um imperador, também depende em grande parte de quão notórios esses piratas são e de como outras entidades acabam vendo eles. No caso do próprio Luffy, o Morgan simplesmente o nomeou como um imperador apenas para tornar suas notícias mais divertidas e interessantes. A mídia não é o órgão que decide sobre quem é ou não um imperador, mas certamente molda toda a opinião pública quanto a isso. As reações dos imperadores atuais quando mostradas indicam claramente que eles consideram Luffy longe do seu nível de força. Muitos fãs também concordam com esta conclusão, especialmente depois daquela luta, o primeiro confronto contra Kaido. O próprio Luffy descarta esse título e ele não tem qualquer interesse em ser um imperador, ele quer passar isso e se tornar rei dos piratas. Então, nada mais justo do que começar com Luffy do Chapéu de Palha, o Quinto Imperador. No quesito território por onde Luffy passou, basicamente ele deixou seu nome gravado no lugar. Partes do East Blue como Alabasta e Water Seven entram aqui, mas o que é contado mesmo para os imperadores são as ilhas que existem no Novo Mundo. A ilha dos Homens Peixes, Vers Rosa e mesmo Zou entram como território de Luffy e podemos somar isso a sete ilhas que correspondem aos capitães de sua grande frota. Quanto a sua influência, os Chapéu de Palha derrotaram basicamente três Shichibukais, fizeram amizade com outros três e conseguiram que um ainda se juntasse para sua equipe. Além disso, agora eles são a tripulação mais próxima de alcançar o One Piece porque possuem dois Road Poneglyphs e a parte mais importante de todas, Nico Robin. A única pessoa viva que conhecemos atualmente capaz de decifrar esses Poneglyphs faz parte do bando do Chapéu de Palha. Eles também possuem uma arma ancestral ao seu lado. No reconhecimento deles, eles possuem a grande frota. É composta basicamente por 5.600 membros oficiais. Além disso, existem muitas pessoas que não são membros oficiais da grande frota, mas que ajudariam o Chapéu de Palha se necessário. Temos os Piratas do Coração, os Piratas Cuja, os Piratas do Sol, o Exército de Arabasta, Dress Rosa, os Minx, o próprio Rayling, Sabo e mesmo Shirahoshi, Poseidon. Então, provavelmente, os restantes dos Piratas do Barba Branca também ajudariam o Luffy. Na questão de poder, talvez seja a única coisa que falta ao Chapéu de Palha. Poder para ser uma equipe definitiva de um Imperador. Luffy precisa ser um dos quatro Piratas mais fortes do mundo e, obviamente, ele está no caminho para isso. Zoro, Sandy e Jimmy precisam estar no nível, pelo menos, de Comandantes e Onkels e também não devem estar longe desse caminho. Mas o problema é que, exceto quatro pessoas, a tripulação ainda não é forte o suficiente para ser considerada a melhor. Não vamos esquecer, óbvio, que a maioria deles é muito jovem em comparação com os grandes figurões que existem no novo mundo. E que a maior parte do poder do Chapéu de Palha vem do trabalho em equipe de sua estratégia. Mas para a tripulação se tornar uma equipe de nível Imperador, eles precisarão jogar o jogo deles. E isto, provavelmente, virá com muita experiência. O maior poder deles não é individual. Como Mihawk diz, Luffy possui o poder mais assustador de todos. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Charlotte Lilin, ou Big Mom, é a única mulher no bando dos Imperadores e a rainha de Totoland. Afim de fortalecer o seu exército, sabemos que no passado ela queria casar sua filha Lola com o príncipe dos gigantes. Conseguindo, assim, um grande poder com essa aliança. De acordo com a própria Big Mom, se Lola se casasse com esse personagem misterioso, ela seria capaz de matar Kaido, Shanks e Barba Branca quando ainda estava viva. Na parte de territórios de Big Mom, temos Totoland, que é o arquipélago onde ela controla tudo. E fora dessa ilha central, onde Charlotte Lilin reside, existem mais 34 ilhas que compõem todo o seu território. E cada ilha é governada por um ministro vindo de sua própria família. Na parte de influência, Big Mom é muito influente e poderosa, ao ponto de conseguir um acordo com a Germa Double Six. Após a queda do Barba Branca, chegou até mesmo a reivindicar a Ilha dos Homens Peixes como seu território. Em reconhecimento, Big Mom é nomeada como alguém que a lógica não pode explicar. O próprio Gold Roger, quando em busca dos Poneglyphes, evitou um confronto direto com ela. Parte de poder, bom, ela é muito poderosa. Ela é uma zoária da Sorosorunomi, que tem o poder basicamente de arrebatar as almas de qualquer ser que sinta medo em sua presença, o que não é muito difícil. Com essas almas, ela cria um exército chamado de Homes, além de ter Zeus e Prometheus, seres capazes de controlar o clima em menor escala. Quando entra em frenes e por fome, fica totalmente descontrolado e capaz de destruir uma ilha inteira como se fosse basicamente nada. Kaido, a fera, o Kaido das 100 feras. Kaido é um Yonkou com um grande exército com mais de 500 usuários de Zuan artificial em suas fileiras. Seus comandantes, conhecidos como Calamidades, levam esse nome porque aonde eles passam, devastam o local como se fosse um poder incontrolável da natureza. Na parte de territórios de Kaido, tínhamos anteriormente Punk Hazard e mesmo Dress Rosa, que faziam parte ali do território de Kaido, quando eram supervisionados pelo próprio Do Quixote Do Flamingo. Atualmente, o país de Oano é o seu local de controle. Sua influência foi suficiente para fazer o próprio Do Flamingo temer e encarar a fera. De todos os Yonkous, o mais influente no submundo é Kaido porque ele é fornecedor de armas para países em guerras civis. O reconhecimento de Kaido, bom, ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo. Tendo sido dito que apenas 7 derrotas aconteceram em toda a sua vida. Isso é algo muito notável para quem viveu muito tempo dentro do novo mundo. Na questão de poder, bom, embora não tenhamos mostrado muito do poder verdadeiro de Kaido, já vimos o suficiente para entender porque ele é chamado da criatura mais forte do mundo. Ele pode simplesmente rolar sobre cidades para reduzir elas a nada. Armas comuns não podem perfurar a sua dura pele, nem mesmo quedas de 10 mil metros de altura parecem afetar a fera. Só o fato de se manter no ar quando transformado em dragão já o coloca em vantagem contra qualquer adversário. O seu sopro é capaz de desintegrar cidades inteiras. Marshall D. Teach ou Barba Negra, o único usuário que tem duas a como nome. Ele saiu do completo desconhecido para ser um dos seres mais aterradores dos mares de One Piece. A sua ascensão pode ser considerada meteórica e imparável. Ele é o mais perigoso dos imperadores, nem pela questão de poderes e sim por se manter nas sombras e pronto para atacar a qualquer momento. Qualquer vacilo pode ser fatal quando Barba Negra está se movendo. Em questão de territórios, vimos que Barba Negra está controlando a Ilha Colmeia, que é o paraíso dos piratas. Mas também após a queda de Barba Branca, todas as ilhas que Edward cuidava foram tomadas por Barba Negra, com exceção talvez da Ilha Esfinge ao qual Marco está cuidando. Por ser um monstro de ascensão, os planos de Barba Negra vão muito além de conquistar territórios. Mesmo sendo um dos novatos no bando dos imperadores, sua sagacidade o coloca um passo à frente em relação a todos os outros Yonkos. Mesmo Luffy com dois Road Poneglyphs. A sua influência é a mais perigosa de todos, porque Barba Negra não desperta a ira dos outros imperadores. Com exceção talvez de Shanks. Ou seja, Big Mom e Kaido até o momento não olharam para Barba Negra como uma possível ameaça, porque estão preocupados em acabar com Luffy, que vem atrapalhando os seus planos. E sabemos que deixar Barba Negra agir nas sombras é extremamente perigoso. Afinal, ele é o homem que deu as cicatrizes no rosto de Shanks. Na questão de reconhecimento, Barba Negra usou todo o seu conhecimento do antigo território de Barba Branca para conquistá-lo e se tornar um imperador. Durante esse período, o Barba Negra também expandiu a sua tripulação para uma grande frota. E com ela veio uma hierarquia de tripulação que acabou sendo alterada. Ele promoveu todos os seus companheiros de equipe para capitães de seus próprios navios. Enquanto ele próprio acabou subindo também em uma outra posição recém-formada de almirante. Dando-lhe o comando total sobre os capitães e os seus navios. Os piratas do Barba Negra estão atualmente no processo de caçar usuários poderosos de Akuma no Mi para absorver as suas habilidades. Já na questão de poder dispensa apresentações. Embora não tenha sido visto usando nenhum dos três tipos de haki como o imperador. É bem possível que nos últimos dois anos, enquanto Luffy estava treinando, Barba Negra também deve ter adquirido os tipos de haki. Mas o brilho de seu poder vem da Yami Yami no Mi, que dá ao usuário o poder de absorver tudo e qualquer coisa. E mesmo de cancelar os frutos do seu inimigo com o único toque de sua mão. Por outro lado, existe a Gura Gura no Mi, capaz de criar terremotos de todos os tipos e níveis. E uma das frutas mais defensivamente perfeitas já feitas. Justamente o que faltava para a Yami Yami no Mi. Tornando o Barba Negra uma das maiores ameaças dos mares de One Piece. Por fim, Shanks ou Ruivo. Shanks ou Ruivo é um completo mistério. Um velho aprendiz do bando do Rei dos Piratas, Gold Roger. Que após a morte do seu capitão lá em Longital, acabou se lançando ao mar. E futuramente conheceu Luffy, onde ele apostou o seu braço na próxima geração. Na questão territorial, Shanks possui alguns territórios. Mas a maioria deles ainda não foram nomeados. Temos a ilha onde Mihawk o encontrou pela primeira vez. A ilha nevada que o Ace também o encontrou. A ilha onde Bartolomeu queimou sua bandeira. E definitivamente posso ver Elbath como parte da influência de Shanks ou Ruivo. Falando em influência, Shanks é o mais gabaritado para influenciar alguém. Ele literalmente acabou com uma guerra apenas utilizando diplomacia. E essa mesma diplomacia permitiu que ele encontrasse com o Gorosei para falar sobre um certo pirata. No ponto de reconhecimento do Ruivo, ele é um dos mais altos possíveis. Big Mom o respeita e Kaido já foi parado por Shanks quando tentou ir para a Marineford. Barba Branca quando vivo recebeu o Ruivo em seu navio. E mesmo Barba Negra recusou uma luta com ele durante uma Marineford. Ele possui a tripulação mais equilibrada de todas. Colocando grande parte dos homens do seu navio em um nível muito alto de força. Quanto ao poder de Shanks. Bom, já foi demonstrado que ele possui uma grande força. Porque ele conseguiu acertar a sua espada com a de Barba Branca. O homem que era considerado o mais forte do mundo. O único que vimos fazer isso até o ponto foi o próprio Gold Roger. Além do Haki do Rei que segundo o criador de One Piece tem o dobro do poder que Luffy possui. Na ilha dos homens peixes Luffy derrubou 50 mil tritões. Shanks seria capaz de derrubar 100 mil utilizando o seu poder. Ele foi capaz de fazer o Mob Dick quebrar o seu casco devido ao quão poderoso o seu Haki é. Ele conseguiu parar o punho de magma de Akainu sem ceder 1 centímetro de sua espada. Akainu tinha poder suficiente para superar as chamas de Ace e mesmo arrancar metade da cabeça de Barba Branca. Mas Shanks o parou sem qualquer esforço. Antes de perder o seu braço ele manteve duelos constantes com Draculio e Mihawk. Sendo aí que Mihawk é o melhor espadachim do mundo. Então podemos supor que Shanks é um espadachim extremamente brilhante e notório. como habilidade magnífica no manejo da espada. O fato de conseguir parar a força de Barba Branca com apenas um braço sugere que Shanks tem excelentes qualidades físicas. É o único imperador que não tem Akuma no Mi confirmada. O fato de que qualquer lutador não ter frutos o coloca automaticamente acima em questões de poder. Porque as frutas são uma vantagem absurda em combate. E você parar esse poder somente com um braço e uma espada é algo que poucos no mundo podem fazer. Além disso ele simplesmente acaba com uma guerra utilizando somente as suas palavras. Muitos tentam decifrar qual o imperador mais forte. E a verdade é que tecnicamente no momento da série não existe um imperador mais forte. Se houvesse ele ou ela seria rei dos piratas. E não um imperador. Óbvio que em algum momento alguém vai superar os demais. Mas por enquanto meus amigos o mais forte dos imperadores é aquele que você escolher. E é isso galera. Esse é o pequeno dossiê dos imperadores. Qual é o mais forte? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber qual você acha o mais poderoso de todos. E a tripulação do Luffy. Será que vai igualar aí o poder dessas feras, desses monstros? O que vai acontecer? Tirando os quatro principais. Como fica o resto do bando? O que vai acontecer galera? Deixa aqui também. Quero saber. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.